Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Washington Lisboa e olha só hein, a grande notícia do dia é da internação com urgência de Marcelo Rezende onde ele enviou uma mensagem enigmática que comoveu seus fãs a apresentador da Record acabou acamado e teve a ajuda de Geraldo Luiz entenda o caso Marcelo Rezende é um dos grandes nomes da mídia brasileira o comunicador faz o maior sucesso no comando do Cidade Alerta da Record TV mas nessa segunda-feira o seu grande susto foi em seus fãs que de acordo com informações do jornalista muito famoso Marcelo Rezende precisou ser levado com urgência para o hospital Albert Einstein em São Paulo ele foi internado na unidade e ainda não há informações sobre sua liberação desde a internação, Marcelo tem publicado fotos em sua casa mas acredita-se que as imagens não sejam recentes no entanto, em que se passava por exames, por exemplo o comunicador divulgou uma imagem em que aparecia ao lado do apresentador Geraldo Luiz que comanda o domingo show na Record TV foi Geraldo Luiz, vizinho de condomínio de Marcelo quem o levou para o hospital conhecido em São Paulo, os dois são muito amigos e já chegaram até a fazerem uma viagem juntos o comunicador do Cidade Alerta verdadeiro fenômeno de audiência da grande São Paulo já está há alguns dias se sentindo mal mas decidiu continuar sua rotina de trabalho já no fim de semana dores que ele sentia no abdômen pioraram e ele foi convencido a ser socorrido pelo Geraldo Luiz apesar de ter cinco filhos Rezende é solteiro e mora sozinho em um imóvel de luxo ele divide a casa apenas com uma empregada que ajuda nas mais variadas tarefas ainda não há um diagnóstico do que possa ter provocado dores do comunicador mas a notícia de sua internação certamente mexeu em especial com quem adora o seu trabalho nessa terça-feira pela manhã o jornalista publicou uma foto em seu Instagram oficial que está sendo vista por fãs como enigmática na imagem ele aparece todo em branco e fala sobre o poder de Deus em sua vida o jornalista diz que a fé é o conjunto formado pelos sentimentos do amor obediência e disciplina abre aspas isso é fé que eu tenho na hora das vitórias e quando o mal sobrevivem quando nos guarda é Deus fecha aspas escreveu ele nas redes sociais frisando ainda um momento de recuperação com muita emoção e ainda um emotion de mãos rezando a mensagem para Deus de Rezende mexeu com seus milhares de fãs muitos fizeram questão de comentar a foto que rapidamente teve mais de 5 mil curtidas nas redes sociais o comunicador que é seguido por mais de 2 milhões de pessoas recebeu os desejos delas de melhoras abre aspas meu amigo não sei o que está acontecendo com você mas estarei daqui orando por ti e fé em Deus você vai estar bem fecha aspas disse um seguidor muito religioso e você galerinha também está torcendo pela melhora de Marcelo Rezende? deixe o seu comentário deixe a sua opinião eu sou o Washington Lisboa e se você curtiu esse vídeo deixe o seu like se inscreva em nosso canal e ative as notificações um grande beijo e um forte abraço espero vocês no próximo vídeo tchau tchau pessoal tchau